A terceira questão, o que é perispírito e qual é a sua função para o espírito? Então, o perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, ou seja, do corpo. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. Então, o espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos da visão, da audição e do tato. Ainda na questão número 3, a respeito de qual a função para o perispírito, qual a função do perispírito. Então, o perispírito, ele acompanha o ser, seja quando ele está encarnado em um corpo físico, seja quando ele está desencarnado, habitando o mundo espiritual. Em ambos os estados, o perispírito reflete a condição íntima do espírito, adaptando-se aos pensamentos e à vibração a qual está submetido. Então, o perispírito, ele nos acompanha sempre. Então, o perispírito é o perispírito, Amém.